Olá a todos, boa noite. Estamos aqui hoje com o Sr. Agnaldo para efetuar o resgate dessas quatro feminhas. Todas elas foram abandonadas aqui nessa construção, pedi até para dar um giro para vocês observarem. E o Sr. Agnaldo cuidou delas nesse período. Mas, como ele mesmo estava dizendo, aqui é um lugar perigoso, né Sr. Agnaldo? É perigoso. Perigoso daqui uns tempos aí, depois que voltar a obra, como é que vai ficar esses cachorros aqui, né? A morana aí vai... O cara vai querer que tá jeito de nos levar embora esses cachorros, vai levar pra onde? E o Sr. chegou, elas já estavam aqui dentro? Claro. Essa aqui, ela é um pouquinho mais medrosa que as outras, estava quietinha, né? Escondidinha. Desde sempre ela assim, em vez de três dias? Desde sempre. Ela fica perto de mim, quando não tem ninguém, ela fica. Aí ela não... É meio cismada com isso. Então, nós temos que realizar esse resgate à noite mesmo, porque elas não poderiam mais permanecer nessa situação, correndo risco. Claro, o Sr. Agnaldo fez o possível para cuidar delas, mas, como ele mesmo disse, as obras vão voltar e logo elas seriam, né? Teriam que sair daqui de alguma forma. Então, elas serão levadas, serão avaliadas e logo estarão em nossas feiras de adoção. Mais uma vez, eu peço pra vocês que fazem os pedidos lá no nosso grupo do Facebook, coloquem telefone completo, endereço, pra que nós consigamos ir ao local com precisão, com as informações dos animais, sem os trabalhos nossos. Enfim, ajude o nosso trabalho de resgate, pra que a gente tire mais criaturas dessas situações. Obrigada a todos. E continue acompanhando o nosso trabalho através do Facebook, compartilhando os nossos vídeos, contribuindo com os nossos voluntários no SEMAR. Até mais! Tchau!